Os ruídos são sons indesejáveis, aqueles que incomodam os nossos ouvidos. Buzinas, freadas, sirenes e até mesmo turbinas de aviões. Estamos expostos a vários tipos de ruídos todos os dias. Alguns já nem distinguimos mais, mas o impacto desses sons é constante no nosso corpo. Então, os ruídos podem afetar nossa saúde? E quando eles ocorrem em lugares em que o silêncio é necessário, como nas proximidades de um hospital ou numa universidade, como podemos controlá-los? Essas e outras questões são temas de pesquisas no Laboratório de Acústica da UFSM. Hoje, o Tubo de Ensaio vai levar você para conhecer um pouco do trabalho realizado no laboratório. Aqui no Laboratório de Acústica, existem diversas salas onde são realizados experimentos de três formas diferentes. Eletroacústica, controle de ruídos e vibrações e acústica em edificações. Nessa edição, o Tubo de Ensaio vai levar você para conhecer esses espaços e as atividades realizadas. O Laboratório de Acústica, ele é lá do início dos anos 90. Eu diria que ele é uma iniciativa dos professores que organizaram o Laboratório de Materiais de Construção Civil da UFSM no final dos anos 80. Então, em 1991, foi realizado em Santa Maria, por iniciativa do professor Jorge Pizzucci, o Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica, a Sobrac de número 18. E foi a época, então, em que eu vim trabalhar na acústica. Estava iniciando na universidade. A partir daí, eu saí para fazer a especialização em acústica arquitetônica na Argentina. E foi bem uma época inicial do laboratório. A gente estava com estrutura muito boa, com equipamentos muito bons, mas ainda encaixotados. Então, porque era uma área nova, a gente tinha pouca coisa no Brasil, em especial na área de edificações. Aí se começou, então, um trabalho. Nós tínhamos apenas curso de graduação na UFSM. E, em 2000, já na época que eu estava no doutorado, eu acabei criando o grupo de pesquisa acústica, registrado no CNPq, certificado pela UFSM, que é um grupo de pesquisa multidisciplinar. A partir do qual foi possível, então, nós criarmos, em 2009, o curso de engenharia acústica. Que, então, teve suas atividades iniciadas em agosto de 2009. A nossa estrutura ainda é pequena, tanto na questão de espaço físico, digamos assim, para manter todos esses alunos aqui. E também de professores que ainda está sendo montado o quadro especializado do curso de engenharia acústica. Porque o nosso quadro de professores especialistas, ele é bem diversificado. Ele tem engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, físicos. Então, ele é, assim, multidisciplinar, desde a sua estruturação, da sua finalidade e da sua aplicação. Embora estejamos com a primeira turma, que ainda não se formou, mas a gente já tem uma série de atividades de pesquisa que os próprios alunos vão mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, agora eu estou aqui na sala de simulação com o Olmiro, que é estudante de graduação e está fazendo o trabalho de conclusão de curso dele sobre os ruídos na UFSM. Então, Olmiro, explica para mim como é que acontece, como é que funciona esse teu projeto. Bom, o meu projeto é basicamente o mapa acústico da Universidade Federal de Santa Maria. A ideia é fazer um... o que é um mapa acústico? É uma representação geográfica do ruído externo, do ruído ambiental. Aqui na UFSM, a gente tem várias fontes de ruído. Ruído rodoviário, da Avenida Roraima, que seria a principal. E, principalmente, da Base Aérea de Santa Maria, que seria o ruído aeronáutico. O trabalho em si é fazer a modelagem do campo, inserir as fontes rodoviário, as fontes até das construções civis, fluxo de aeronaves, trabalhar, criar um modelo computacional. Para criar um modelo computacional, você precisa de um modelo digital do terreno, onde você vai inserir uma topografia. Aqui, eu peguei basicamente uma imagem do Google Earth, onde a gente tem imagem de satélite de Santa Maria. E, assim, eu vou desenhando por cima as construções civis de Santa Maria, o aeródromo de Santa Maria, a pista, as rodovias. Aqui, depois que está pronto, eu tenho o modelo da Universidade Federal de Santa Maria. Aí eu tenho um modelo 3D dela, como vocês podem ver aqui. Aqui você tem o hospital universitário, o CT, o INPE. E, após, validar esse modelo, através de medições em campo, daí com medidor de nível de pressão sonora. É possível escutar a medição sonora feita pelo Omiro, através de um aparelho que é parecido com um fone de ouvido. Bom, esse aqui, então, é um dispositivo que a gente usa para fazer uma gravação bia-auricular. O que é uma gravação bia-auricular? Eu coloco os fones de ouvido e eu vou a campo. Ele tem dois microfones de precisão onde eu posso gravar com a influência onde eu posso gravar com a influência da minha cabeça. Então, as pessoas, quando escutam, elas têm aproximadamente a mesma sensação como se elas estivessem no local. Bom, é realmente impressionante o que eu estou escutando aqui. Parece que eu estou lá fora. Esse é um áudio que o Omiro gravou perto da creche aqui da UFSM. E, no momento, tem um carro passando e pessoas conversando. E parece que está se aproximando um helicóptero. É realmente incrível como a gente não se dá conta no dia a dia de como a gente escuta ruídos. Então, eu queria saber, Omiro, quais são os danos que esses ruídos podem causar na nossa saúde? Bom, você pode ter alterações psicológicas e fisiológicas na saúde das pessoas. Um dos mais importantes, no caso de ruído ambiental, é o distúrbio do sono. Aqui na universidade, a gente tem a casa do estudante. Ali é preciso que o pessoal tenha uma qualidade boa de sono. Bom, qualquer pessoa tem que ter uma boa qualidade de sono. Então, esses distúrbios no sono podem ocasionar efeitos a longo prazo, até mesmo a curto prazo, como aumento da pressão sanguínea, hipertensão, alteração do humor, alteração da performance em sala de aula. Outro acadêmico que realiza atividades no laboratório é o Guilherme, que estuda o isolamento interno dos estúdios de som e que nos falou sobre os objetivos dessa pesquisa. O objetivo é reduzir o ruído que vem do exterior, do estúdio e também reduzir o ruído que sai do estúdio para não atrapalhar a vizinhança. Na parte do conforto do estúdio, do tratamento interno, o objetivo é você melhorar o som dentro da sala para você ter uma boa gravação. Vou conversar agora, então, com a Thalita, que fez um projeto sobre as cachirolas. Thalita, de onde surgiu a ideia dessa tua pesquisa? Bom, a ideia surgiu em 2010, teve a Copa do Mundo na África do Sul, onde as vuvuzelas geraram bastante polêmica. Então, agora, resolveram criar um instrumento para que fosse o instrumento oficial da torcida da Copa do Mundo no Brasil. E aí criaram, então, o Carlinhos Brown inventou a cachirola. Tenho para mostrar para vocês que foi inspirada no cachixi. É um instrumento usado na capoeira. Então, a ideia surgiu para caracterizar o estádio, como ficaria com a torcida usando esse instrumento. Na primeira parte, eu já fiz a caracterização sonora dela para depois poder implementar no software e fazer a simulação da torcida. Agora, eu estou aqui na sala de equipamentos e vou conversar com o William, que é professor do curso de Engenharia Acústica. Professor, o que você faz aqui no laboratório? Bem, olá. Aqui no laboratório, nós trabalhamos com diversas áreas dentro da acústica. Aqui, especificamente, na sala de equipamentos, onde colocamos equipamentos, microfones, acelerômetros, caixas de som e outros equipamentos relacionados. Em especial, eu trabalho com a linha de eletroacústica, que é relacionada a processamento de sinais, acústica virtual e imagem acústica, que é uma técnica possível de se ver o som e não apenas escutá-lo. Com relação à acústica virtual, nós temos, por exemplo, esse simulador aqui, que é um torso em que nós podemos fazer gravações binaurais ou biauriculares. Com esse gravador, então, é possível se gravar um som, um evento sonoro, considerando a posição das orelhas. Com essa gravação, é possível se fazer reproduções fidedignas e outros tipos de simulações para se utilizar em processamento e, por exemplo, em projetos de teatro, salas de aula. a gente pode fazer gravações e avaliar os níveis e saber se ele vai causar danos ou não, porque nós sabemos que existe um limiar da dor, em que a pessoa pode estar sujeita a um tempo curto de exposição. Então, justamente, com esse torso, a gente pode fazer gravações sem que tenha pessoas sujeitas a ruídos de impacto. Além disso, é possível se fazer a reprodução através de headphones e essa reprodução é bem interessante. Você se sente na posição do torso. Então, se tem uma pessoa falando com você ou perto da orelha, você tem realmente a sensação que tem uma pessoa falando perto da orelha. A professora Dinara vai nos mostrar o que acontece dentro da câmera reverberante. Vamos passar ali, professora? Vamos. O Guilherme vai abrir para nós aí. Aí, dá para observar que a câmera é uma estrutura especial feita segundo as normas técnicas internacionais. No caso dessa câmera, é uma câmera para ensaios de absorção e potência sonora. Então, ela tem 30 centímetros de concreto, duas portas que o Guilherme acabou de abrir para a gente, que fecham sob pressão. Então, a gente observa aqui que o som, inclusive, muda. A gente tem, então, uma reverberação maior aqui dentro. Ela é uma câmera que não tem paredes paralelas, ela tem os chamados difusores para que o som permaneça por mais tempo aqui dentro. Ela precisa atender a critérios das normas ISO internacional, nesse caso, da 354. Então, a gente tem um controle de qual é o tempo que o som leva para decair 60 dB, que é fazer o tempo de reverberação em cada frequência. Então, aqui é possível a gente colocar uma amostra, como está colocado aqui no chão, para que se possa, então, verificar qual é o coeficiente da absorção sonora. Então, a gente tem a fonte aqui, os microfones, e daí faz toda a operação, digamos, da outra sala. E nessa câmara também é possível, ela é uma câmara grande, com 307 metros cúbicos de volume, então, ela também é possível a gente fazer ensaios de potência sonora, de equipamentos. Aqui é a sala de transmissão de sons. Professora, o que acontece nessa sala? Aqui a gente faz os ensaios para verificar quanto passa de som através de um elemento. Então, as chamadas câmaras, são duas, na realidade, câmaras para ensaios de transmissão sonora. Então, essa que tem 60 metros cúbicos e a do outro lado que tem 67 metros cúbicos. Isso que a gente está vendo aqui atrás, uma parede de alvenaria, na realidade, é o elemento de ensaio. Então, aqui a gente não tem essa parede e aqui a gente coloca o que vai ser ensaiado, seja uma porta, uma janela, uma parede, uma divisória de qualquer tipo, de qualquer forma. Então, nós temos aqui um elemento de 13,12 metros quadrados, que é o elemento que está em ensaio. Então, é gerado o som aqui, medido aqui, gerado o som aqui, medido lá, e lá é feita uma correção em função do tempo de reverberação daquela sala. Então, esse é um ensaio. Essas câmaras também são câmaras feitas segundo as normas ISO, aqui no caso, normas ISO 140. aqui é a câmara de análise de perda de transmissão de impacto. Professora, o que acontece aqui nessa câmara? Na realidade, essa câmara são duas estruturas. A gente tem um andar na parte de cima, onde são colocadas, então, a máquina de impacto e o piso ou material que se deseja testar. E depois, essa parte aqui, onde nós estamos, que é onde se colocam os microfones, onde se faz a síntese, do que realmente está sendo transmitido a partir dessa laje. Hoje, para mostrar aqui para vocês, a gente mudou um pouquinho. Então, a gente tem uma máquina padronizada, que a Jéssica vai ligar para a gente, a gente vai ouvir ela no piso e depois a gente vai colocar ela sobre um material já com mais absorvedor. Então, o que a gente chama atenção aqui? Essa câmara, ela serve para ensaios, então, de comparativos, que nos mostram a performance dos materiais que podem ser colocados como material resiliente em um piso flutuante. O que é isso? Traduzindo. A gente tem um piso, a laje, propriamente dita, aí é colocado um material resiliente, esse material que tem capacidade de absorção do impacto e depois é colocado o piso final acabado. Então, com isso, a gente adquire um maior isolamento que facilita para a gente não ouvir o vizinho de cima, quando caminha, quando derruba alguma coisa, quando arrasta alguma coisa. Então, essa é a nossa perspectiva a partir desse tipo de ensaio. No tubo de ensaio de hoje, você conheceu algumas das atividades realizadas no Laboratório de Acústica da UFSM. Os resultados das pesquisas, informações sobre o curso de Engenharia Acústica e a área de atuação, você pode conferir no www.eac.ufsm.br. O tubo de ensaio fica por aqui. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti